E o Fortaleza abriu importante vantagem na final da Copa do Nordeste, Náutico apresenta goleiro e dispensa atacante Chinelinho, lateral do esporte sofre pancada na cabeça e está no DM da seleção brasileira, olha, destaques nacionais e atualização da classificação da série A, B, C e D. Senta, vai preparando aquele melão, aquela melancia, aquele mamão, que é a hora do café da manhã. Alô meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nesse mundão de meu Deus, chegamos com mais um conteúdo aqui no canal WA Repórter 100, para os novatos, aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, às vezes até do futebol internacional, aqui tem vídeo todo santo dia, com muita opinião, com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro. Eu ontem me dividi, confesso a vocês, né? Tava louco para ver Cuiabá e Vitória, para pagar uma promessinha, né? E o jogo acabou 0x0. E depois eu fui assistir o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, jogo vencido pelo Fortaleza, já já eu vou mostrar os melhores momentos pra vocês desse pé na taça do Fortaleza, mas será que tá ganho? Eu vou falar já já, sem ficar em cima do muro sobre essa final da Copa do Nordeste. Beleza? Então vamos começar o vídeo de hoje agradecendo a imensa audiência, ontem foi corrido, né gente? Quatro vídeos, não teve live ontem, né? Ainda tô com um probleminha técnico em um dos meus computadores, mas não foi nem por isso, foi porque a galera ia assistir Copa do Nordeste, ia assistir isso, então a gente fica pra domingo o bate-papo esportivo, tá beleza? Então vou chegar aqui com algumas atualizações pra vocês. Na Série A tivemos dois jogos ontem, na tela. Cuiabá 0, Vitória 0 e Juventude 1, Atlético Goianiense 0. A zona de rebaixamento da Série A, com o empate de Cuiabá e Vitória, ficou assim. 17º Corinthians com 5, Atlético Goianiense que perdeu com 4, Vitória 2 pontos e o Cuiabá 1 ponto e aí 16º com 5 Criciúma, 15º Fluminense com 6, Vasco da Gama com 6 e é o 14º, portanto o Vitória tá aí com 7 jogos e 2 pontos conquistados. Lembrar aí que o Criciúma só tem 4 jogos, né? E o Cuiabá tá faltando um jogo pro Cuiabá também, tem 6 jogos. Olha, teremos amanhã pela Série B, amanhã mais conhecido como sexta-feira. Curitiba e Ituano às 7 da noite e Novo Horizontino e Santos às 9 da noite. Classificação, os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro da Série B, classificam-se 4, Goiás 17, todo mundo aí com 8 jogos com exceção do esporte. Havaí 16, Santos 15, Ceará 15, este é o G4. Aí vem o América Mineiro 15, Mirassol 14, esporte com jogo a menos 12 e Operário 12 pontos, os 8 primeiros da Série B. Série C, a série que o Náutico está. O Náutico, olha aí na tela, o Náutico é o 12º colocado, lembrar que se classificam 8 clubes pra próxima fase. Olha aí, o Tom Bense é o 6º, o Figueirense o 7º, o Ipiranga com o 8º com 9º, aí vem o 9º Londrina com 9º, o 10º Confiança com 8º, o 11º ABC com 8º e o Náutico com um jogo a menos, né? Tem 6 jogos, tá com 7 pontos, precisa ganhar seu próximo jogo domingo contra o Caxias às 7 da noite no Estádio dos Aflitos. Dá um pulinho na Série D, onde participam os pernambucanos Retro e Petrolina, olha a situação de momento, com 6 rodadas já disputadas, o primeiro é o Asa 12, Itabaiana 11, Jacuipense 11, Retro 8, Petrolina 8, Sergipe 5, CSA 5, CSE 5 e Juazeirense 3 pontos. Esse CSA, toda vez que eu vou gravar vídeo, eu chamo de CSA, parece que já vem no automático. Eita, meus amigos, vamos fazer o seguinte, pra gente entrar aqui em outros assuntos, em notícias, impulsionar o nosso canal. Pra você deixar o like, se inscrever no canal é meu convidado e apertar o sininho pra receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix, que você tem a oportunidade de incentivar o nosso trabalho, de ajudar o repórter, você tem a oportunidade de prestigiar o nosso conteúdo. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não tem intimidade com o QR Code, aqui em cima tem o endereço do Pix, welaraújo.com. Fica tranquilo que em todos os vídeos fica na descrição esse endereço de Pix. Tá beleza? Ah, e quem ajuda eu coloco o nome na tela. Olha, agradecer a rapaziada que vem colaborando. Recebi aqui alguns Pix, principalmente por causa do vídeo da tesoura. E eu vou registrar aqui um de cada vez, tá? Pra gente sempre mostrar que a galera vem colaborando, em vez de botar tudo de uma vez no vídeo só. Até pra ganhar um pouco de tempo. Então, deixa eu agradecer aqui ao Pedro Bonifácio. Pedro Bonifácio, que nos enviou um Pix e está ajudando, incentivando o nosso trabalho. Muito obrigado, Pedro. No próximo vídeo a gente vai falando o nome da rapaziada que vem incentivando o nosso trabalho. Bom, gente, vamos aqui a alguns assuntos. Deixa eu ver aqui pela ordem dos assuntos. Na tela. Pedro Lima do esporte tem choque de cabeça em treino da seleção sub-20. Exame descarta lesão grave. Isso foi no treino ontem. O esporte comunicou à imprensa que a CBF comunicou o esporte. Houve um lance de cabeça lá e os dois jogadores saíram do treino na hora. O Pedro Lima foi um deles. O esporte vem acompanhando o departamento médico do esporte. Foi feito tomografia. Já já chega a comunicação que o Pedro Lima volta a treinar normalmente. Eita, rapaz. Deixa eu pular aqui pra essa notícia. Na tela. A apresentação do goleiro Lucas Maticoli no CT Wilson Campos. O goleiro já está treinando e deve ser titular do Náutico nos próximos jogos. O Náutico dispensou Bárcia. Na tela. O Clube Náutico Caparibre comunica o desligamento do atacante Leandro Bárcia. Desejamos sucesso ao atleta na sequência da sua carreira. Aí precisa de um comentário meu. Por que, gente? Pro Náutico aprender. E aí eu vou falar pro Náutico, mas serve pro esporte, pro Santa Cruz também. Gente, o jogador com histórico de lesão não contrata e não. Hoje temos analista de desempenho. Hoje temos programas de computadores que os grandes clubes têm. Pra ver se o jogador machuca muito ou não. Fala até da pasta de dente que ele usa. Tem programa de computador hoje que os clubes usam. Sai o histórico do cara. Até o nome da pasta de dente dele tá lá. Ele usa isso. Então, pelo amor de Deus, gente. Contratar Leandro Bárcia. Histórico de lesões. Contratar Vanegas. Que eu vou te falar uma coisa. O cara que contrata Vanegas é indefensável, velho. Não jogou nada no esporte. Melou o campo lá no CSA. E contrata Vanegas. Aí depois me contratam Thiago Lopes, minha gente. Thiago Lopes. Nem jogador é. Nem jogador é. É um funcionário público do futebol. Bárcia tá dispensado. Na altura ainda vai acertar as contas. Agora eu não posso deixar de dizer. Qual o próximo otário que vai contratar Bárcia? Aguardemos. É, meus amigos do Brasil. Tem que ter paciência. Bom. Fortaleza derrotou o CRB no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Na tela Camps. Fortaleza 2 CRB 0. Público de 47.133 torcedores. Proporcionou uma renda de 1.136.006 reais. No estádio Castelão. Ponto de vista da imprensa de Maceió. Na tela. Em jogos decisivos e com adversários superiores. É preciso fazer um jogo de erro zero. Ou próximo disso. O CRB ofertou inúmeras chances ao Fortaleza através de erros individuais. Além disso, o Galo não conseguiu ofender o goleiro João Ricardo. Ficou a mecer das bolas paradas no final do jogo. Por outro lado, é importante citar que o jogador que tentou algo diferente foi o Caliel. Poucos minutos e muita vontade. Justamente o que faltou na reta final. O CSA contratou, gente. Ex-jogador de Santa Cruz. Olha aí. O Azulão contratou o lateral esquerdo do Roberto com 33 anos. Roberto começou a carreira no Bahia e nasceu no Piauí. Também teve passagens por Vila Nova, Grêmio, Novorantino, Vitória, Ituano, Chapegonha, Figueirense. Entre outros clubes. Aí está também a equipe do Santa Cruz Futebol Clube. Olha. Vou mostrar para vocês os melhores momentos do primeiro jogo da Copa do Nordeste. Depois de lembrar vocês isso aqui. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. E se quiser, aperte o sininho para receber as notificações. Aqui na tela tem o QR Code, que é um Pix, que você pode ajudar o repórter a incentivar o nosso trabalho. O endereço do Pix está aqui na descrição do vídeo. WEL Araújo. Bora ver a vitória do Fortaleza no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Vai tentar o time do Fortaleza. Lançamento forte na entrada da grande área. Falhou a defesa. A chance. Lucero jogou para cima. Vai entrando. Salva. A Nataleza. Lançamento nas costas da defesa Lagoana. No fundo do campo, Lucero cruzou a boletino. Gegê a marcá-lo. Ele faz o levantamento. Nas mãos do goleiro. Matica, perna, corta Gegê. Sobra de bola para o Tinga. Ainda no ataque o Fortaleza e o cruzamento. Lá para a cobrança do escanteio. Bruno Pacheco cheia de curva. Matheus Albino para atirar. Ficou com a vaga. Ficou com a decisão em Maceió. Facundo na bandeira na linha de fundo. Fez o cruzamento para atirar. Matheus Ribeiro traz para o pé direito. Cabe o chute. Enfiada a bola na direita para a corrida do Tinga. E o campo acabou. Carregou. Ameaçou o chute. Isso ele gosta muito de fazer. Que jogada. Entrou na área. Escapou da linha de fundo. Bateu o cruzado. Tinga. Bloqueia o Tinga. Mas o Léo Pereira ganha a dividida. Cruza na pequena área. Cruz Fortaleza. Lucero faz o lançamento. Desviou o Tinga. Sobrou no Pikachu. Chutou. Para o Leão do Pici. Faz o levantamento. A cabeça. Carregando o bolo na entrada da grande área. Moisés. Na cara do goleiro. Vai fazer. Gol. Do Fortaleza. A fera. Moisés. Teve uma chance clara quando botou aquela bola na trave. Pochettino de fora. E aí vai Fortaleza de novo perigosamente com Moisés. Tinga fez a ultrapassagem. Gol. O Lucero do Fortaleza. E ninguém mexe mais na bola no primeiro tempo na Arena Castelão. Mexe na bola o Fortaleza. Começa o segundo tempo. Colocou na grande área para o Lucero. Tocou. Bateu para fora. Passa e passou para o Moisés na esquerda. Moisés atira o cruzado. Mais de seleção. Da seleção chilena. Exatamente. Comandada pelo Gareca. Tentativa no lançamento para o Selmo Ramon. Pela esquerda com o Bruno Pacheco. Vai embora. Carregando aqui para a entrada da grande área. Mais atrás é o Ellison. Ele gosta disso. Parou o Lamandeira. Tocou na linha de fundo para o Hereda. E vem cruzamento. Autorizando lá a cobrança do escanteio. Vai o Gegê. Cheio de curva na mão do goleiro. O Lucero escapou do Simon. Agora só tem o goleiro. Bateu. Vai entrando. Vai para fora. Ele a bola. Na lateral de entrada de grande área. Pela direita. Cruzou o goleiro. Escorregou. Conseguiu o volto. Lamandeira. Já passou o Hereda. Está esperando lá na frente. Cruzamento na pequena área. João Pedro. Ficou livre o Lucero. Ele e o goleiro. Tem. Kervin na cobrança. Faz o levantamento na primeira trave. Bola viva. É o Ellison. Falta lá. Autorizou o árbitro. Aí vem a bola. João Ricardo deu. 40 minutos. Gegê faz o levantamento. A cabeçada. Subiu a bandeira de Carla Renata. Vamos ver. Aí não tem nada. Mais um desvio. Agora está, né? Perfeito. Perfeito. Posicionamento da Carla na linha do lance. Está mostrando agora no detalhe. Para você aí. Como está ali. Adiantado, né? A cobrança dessa falta aí. O time do Fortaleza. O chute de longe para fora. Na ponta. Que passe na direita. Dividida. A bola vai sair. Escanteio. Viaja a bola na pequena área. Soco no João Rich. E ninguém mexe mais na bola. Em Fortaleza. Pronto, minha gente. Aí os melhores momentos aí. Com imagens da TV Jornal. Meu amigo Haroldo Costa narrando. Olha só, gente. Aguentou até o limite, né? O CRB, né? Jogou para não perder. Levou um gol no final. Num azar danado que o jogador escorrega. E quem está conduzindo a bola é o Moisés. Que o vento está soprando a favor o tempo todo. 2x0. Foi pouco. Porque vocês viram aí no melhor momento, cara. O cara está com a bola dominada. O goleiro do CRB em cima da linha da grande área. O gol vazio atrás. E o jogador não tem a capacidade de cobrir o goleiro. Levou até chutar em cima do goleiro. Então é muito jogador burro também no futebol. Ah, mas esse cara é bom. É. Mas aquela jogada ali daria o título ao Fortaleza. Porque 3x0 não tirava. Não tira 3x0. Agora, 2x0. Eu não sou de ficar em cima do muro. Está vivo o CRB, gente. Ah, o Hélio Tomás não tem time. Vai levar uns 3x0. Futebol é jogado. Não é falado. Eu já vi coisa que... No futebol, coisas incríveis. Eu já vi coisas incríveis no futebol. CRB, patamar está aqui. O Fortaleza está aqui. Mas na hora da decisão, meu velho. Eu lembrei. Eu lembro agora de um campeonato. Eu não vou aqui comparar clube com clube, não. Mas eu vou comparar contextos. Existem contextos no futebol. Vou dar dois exemplos a vocês. Já vi um favoritíssimo entrar numa decisão. Com 2 minutos, tem um jogador expulso. Olha a bronca. Já vi o Náutico ganhou o campeonato do Santa Cruz. Que com 6 minutos do primeiro tempo já estava 2x0. Acontece. Concentração. E uma pitadinha de sorte. Claro. Além de técnica para ganhar campeonato. Eu toco a bola para você. Você devolve a bola para mim. Deixando o seu comentário. Saúde acima de tudo.